E aí galera, logo logo tô chegando, vou pegar aquela passarela na frente ali, ó. Pega aquela passarela, pega visão como é que eu vou entrar na passarela. Eu tô de uma mão só, hein? Olha a visão daqui, 3x4, hein? Tô entrando aqui no meu bairro, aqui agora do meu salão, aqui no Providência. Pela Cristiano Machado aqui. Fala, aeroporto. Opa, acidente. Bora. E aí, a gente já assiste a minha vida e a minha imagem. Eu acho que eu já assisti a minha vida, tô falando aqui. E aí, acho que eu preciso. E aí, eu vou pegar uma coisa, que eu tenho. Eu quero falar aqui, né? Eu vou pegar uma camada, né? Eu vou pegar uma camada e uma camada. Dá trabalho, mas todo sacrifício gera uma recompensa. Mais uma tecida, graças a Deus. E aí, graças a Deus. 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 A gente já tá lá. Aí galera, meu salão é esse aqui. Olha minha irmã lá. Pega a visão aí, o desenho que eu fiz. Sou artista, não sou? Minha irmã aí, ó. A essência da beleza. Tamo junto, precisando sair. Com a cara de cansaço do caboclo.